E aí E aí agora vem falar com uma droga e tem um reportagem de reportagem e portanto ela é importante não quer saber mas quem que pode ser diretamente que são drogas é necessário de uma voz e que dá você da carga quem tá pesado quem que tá podendo ter diretamente na revista atacador revista bolsa lá ninguém quer seguir aqui elas por cima na verdade como é que está deixando bem como é que o carro de avião a tratar local e ele tá lá vai vai ser que eu sei se eu tô contando porque não quando basicamente esta parte de acordo assim eu vou falar com o mundo se vai lá no programa é como por isso está cansado na busca de traficar de drogas de loja onde ele vai ter que estar também tem mais que até nada que o é o porto de uma distinção e da turma mente de funcionamento de entidade de intervenção e de outro morro de rua com o meu corpo e que tem nada tanto assim a nossa senhora é com a tenei a nossa missão sessenta um guarda-se-en-a-tema para garantir segurança de aeroporto não é só fisicamente assim mas para que nada passa que não apoiar a visão civil em causa da segurança de passageiros de avião de tudo em causa que labrada e não confesse nós não temos apoio do estado de sentido não tenta de fazer o máximo mas não poder foi por depois de uma forma felizmente ele não teve acidente e incidente de água porque eles é em causa dela fragilidade mas tudo o resto na verdade que tem a ver com fisco contra facções que tem a ver com o problema que não precisa mas em princípio isso é que a gente não pode ter nada a ver com o processo não é só para sobreviver tudo é formalidade o dívida seguido a trânsito normal de atalagem de voos é calque garantias que não podem receber parte de presidente de conselho da administração em comum o local de tudo esse trânsito chegados e tem condições ou não provadas de com a direção a aeroporto principal porta entrar no trono não não é só um aspecto do tipo de tipo de voo não é só um trabalho que é ser boa para a versão geral é um pouquinho para diretamente autorizar o senhor não tem que ficar entidade de trabalho e eu já vou o que quero o trabalho é outra conversa não fica todo mundo com mão tem combustível tudo não ligado combustível caso de cara pega como você não tem um avião que a tal vez como você não aqui a altura quem que vai assistir avião porque a gente que para na placa Se ele é tão atacador, a migração se torna, por amor de Deus, não tem que negociar ali, tem que fazer a migração. Se ele é com bagagem, ele fala, não, 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 ele não manifesta bagagem, não, não, não. Então, ele multiplie a função do procedimento contra aquele avião. Mas se alguém tiver na base de avião, ele tiver, avião via Dakar, ele não fala nada. Se ele é com o processo, ele não, porque aquele avião que você se torna lá, ele fica com a técnica, ele fica com ela. Se eu irei me dizer que assim, ele fica com o tipo de passageiro, não tem que desvej super passageiro. Se eu irei me desencargue, ele tem que desvej super, ele deve ser, ele tem que desvej super. Se for o dia, eu vou ser com o dia, eu vou ser com o dia. Se eu te arrame um indício, eu vou te passar com o dia, eu te arrame de televisor. Tudo detta da proposta, tudo nerra. Agora, se no período caso da viação geral da parte da viação comercial é muito mais complicado A viação comercial na base a um acordo do acordo bilatério com os estados. e tem direito de carregar passageiro o cara correia que isso inteira que a família leva a carrega a carrega disse e está também desse dispositivo de controlar a entrada uma grande coisa que eu não vou. Como você está em um doanista, eu vou colocar o fiscal, o escarrafo de mim, o que você tem a migração, tem as entidades que o problema é que tem problema. Tem que ser defuso, segurança está, tem serviço sanitário, por causa de animais, plantas, etc. Eu tenho tudo o que está na fronteira, porque eu tenho todas as entidades necessárias para poder controlar, agora que eu posso falar na verdade para ser mais sensível não é mais complicado eu vou ter mando para a companhia aérea tem assistência a escala tem aeroporto e troca de margem se com identidade que o tipo de missão que estão vigilando a arma de dinheiro ou o problema mas tem uma atenção de uma coisa para o fronteirista para deixar nada para vir o passo nem para entrar ele tendo bastante claro agora que parte namorada estado estar mais viu tem de lá não vi a missão seria e ele que que diferença está. Portanto, nos homens estão muito complicados, talvez, que se tem motivos de declaração desta natureza. É questão de ter só uma força, vigilância na... A questão de segurança, não temos vigilância, não temos rancho, não temos tudo em conta, mas aqui nós não temos fim de segurança só. A arma na bolsa, faca, não se quer, não se quer, não se quer, não se quer, não se quer. A questão de ouro, de drogas, de produtos que usam lá, não de caralho, não tem competência, não tem... Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com